Oi gente, bom dia, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo Então, hoje eu tô indo viajar pra Regência, no Espírito Santo, pra pegar aqueles tubos Eu não sei se vocês sabem, mas lá é bem conhecido por ter bastante tubo E a gente vai pra lá de carro, o carro já tá pronto, cheio de prancha E eu tô super animada, faz muito tempo que eu não viajo É, faz, faz muito tempo E eu tô super animada E é isso, eu vou gravar e vou mostrar tudo pra vocês Eu vou mostrar aqui o carro, como tá cheio de prancha pra vocês verem Aqui tem as pranchinhas, os longues e as outras pranchas que são do meu pai Então, tipo, tem bastante coisa E o carro tá lotado, a gente vai passar uns 10, 15 dias lá E é isso, vamos ver se eu vou conseguir pegar algum tubo Fé Então, eu vou mostrando tudo pra vocês Oi? Oi? Oi! Oi, gente, bom dia, bem-vindos Eu já falei isso, né? Enfim, a gente chegou aqui em Regência Hoje é o dia seguinte do que eu gravei aquilo Porque onde a gente chegou eram 10 horas da noite Tipo, foram muitas horas de viagem A gente saiu do Rio Era 5 e pouca da manhã E aí é isso, a viagem foi longa A estrada pra chegar aqui é muito sinistra, não tem uma iluminação Mas já é tudo certo, a gente chegou Agora são 5 horas da manhã, a gente vai surfar A gente vai pra praia agora, ver se tem uns tubos E eu tô super animada Eu quero muito tentar entubar E essa vai ser a meta da viagem Então, eu vou mostrar tudo pra vocês Eu tô aqui na Respect Surf House Que é uma pousada aqui em Regência E depois eu mostro pra vocês como é É muito legal E é isso Eu vou gravando tudo Fazendo aquele vlog que vocês gostam Então, é isso Partido Dudu já tá ali Na frente Esse aqui é o caminhozinho pra chegar na praia Que visu Dá, dá Tá bem ras, rápida E a sua live Nossa, temou Olha, olha que tudo Vai era Eu tô correndo aqui No meio do deserto de Regência Mas Cansei Altas ondinhas Deu pra pegar uns Botar pra dentro Vai te parar aqui de correr E vamos tentar Pegar os tubos Já quebrei a prancha Mas tem outras aqui Então, tá tudo certo Oi, Malu Dá um oi Malu A gente acabou de sair do surf E altas ondinhas Né, Malu? Você surfou? Ignorada Dudu pegou uns tubos Não pegou, Dudu? Peguei, lógico Agora vamos almoçar Oi, gente Bom dia Eu acabei de acordar Hoje é o segundo dia aqui Em Regência Ontem não deu pra filmar o surf Porque Meu pai surfou também Então ele não filmou a gente Mas deu pra treinar Pegar uns tubos Acho que eu já falei, né? Não lembro Enfim Ontem eu não falei nada Porque eu acabei dormindo exausta E hoje acho que a gente vai lá surfar de novo Não tem uma previsão muito boa Mas A gente vai tentar pegar mais uns tubos E se não a gente vai pra outro pico Então é isso Eu vou mostrando tudo pra vocês Chegamos aqui na praia Montamos já aqui Tem ninguém Tem umas marolas ali Tem ninguém na praia A gente vai revezar aqui Pra ter filmagem hoje Meu pai e Dudu vão entrar agora Eu vou ficar aqui Só me esquentando Que incrível Socorro Perigo aí Perigo Olha o Dudu aí Dudu tá tenso ali Oi Salva a vida Caraca Caraca Mudou muito Olha o sofá Daquela onda lá Gente Eu tô aqui com a Maluzinha no quarto Entrou uma farpa no meu pé Agora a gente vai lá no postinho Tirar Uma farpa grande Vou mostrar pra vocês Aqui ó Entrou um negocão Eu vou lá tirar agora Nossa Que linda Oi gente Bom dia Tudo bem Eu parei de gravar um pouco Do outro jeito Porque a gente não fez nada De mais ontem O mar tava bem ruim A gente deu uma caída Mas foi nada demais E estamos esperando o próximo Suel Que vai ser agora domingo Ou segunda-feira E depois a semana toda Praticamente vai ter onda Então eu vou gravar pra vocês mais No dia que tiver melhor A gente veio aqui na Boca do Rio Que é um outro pico Pra ver se tem onda São seis horas da manhã E é isso Vamos ver se rola o surf Quero muito surfar Aqui a entradinha Bonitinha Bom dia Dia bonito E o Marta Uma puesta Oi Malu Você vai andar de barco? Primeira vez que ela anda de barco Né? Pode vir Pode vir Ela olhando de rabo de olho pra você Tá feliz Malu? Tá feliz Malu? Tá feliz Malu Malu, como é que é o nome disso? Malu, como é que é o nome disso? Oi gente, bom dia Então Hoje é segunda Vai ter uns tubos lá No Point, eu acho E a gente acordou Cinco horas aqui E vamos sair já já Tão friozinho Preguicinha Mas vai valer a pena Se conseguir pegar uns tubos E é isso Essa semana vai ser mais constante De onda Eu tô super animada Então vamos lá Malu, como é que é que é lindo? Que dia linda Olha esse céu Fala sério Oi gente, bom dia Hoje a gente tá indo lá pro Point Vamos ver se tem mais ondas Papi, tá animado? Tô A gente acordou quatro e pouca São cinco horas agora E é isso Vamos ver se tem onda E eu tô animada Vamos tentar pegar uns tubos Yeah É isso Ah Aaaaaaah! Ai, como vai, galera? Tchau, tchau.